Olá, bem-vindo a todos à 15ª edição do Gestão de Pessoas. Tivemos um pequeno atraso técnico aqui, espero que todos estejam bem por aí. O Gestão de Pessoas é um programa semanal de entrevistas da ForSales, em parceria com a Mind, que traz os principais executivos de RH da América Latina para compartilhar cases e boas práticas de RH. O tema de hoje é desenvolvimento de pessoas frente aos novos desafios da organização. E nosso convidado é o Lucas Fernandes, Head de Talent Acquisition Brasil, da Johnson & Johnson. Para quem é novo no programa, ele é dividido em duas partes. A primeira delas são perguntas pautadas, para a gente atacar frontalmente aqui o nosso tema e dar takeaways práticos para vocês que estão nos acompanhando. Essa primeira parte dura uma hora e ela é composta de quatro blocos. O primeiro e mais rápido é um pano de fundo do nosso convidado, para todos nós conhecermos um pouco da estrutura de carreira dele. O segundo bloco é o principal case do nosso convidado em desenvolvimento de pessoas. O terceiro bloco é um pano de fundo geral sobre o novo perfil das organizações. E o último são dicas práticas para desenvolvimento de pessoas. A segunda parte do programa, que dura meia hora, são perguntas e respostas. São perguntas de vocês, que vão sendo feitas ao longo do primeiro bloco, ali pelo chat do YouTube, que serão respondidas pelo nosso convidado. Ao todo, a gente geralmente consegue responder umas 10 a 12 perguntas. Então, vão postando ali, que a Sibeli, da nossa área de conteúdo, ela vai fazendo uma curadoria das perguntas, para que elas consigam complementar o primeiro bloco ao máximo possível. Aos novos do programa, se inscrevam na página da Forseus no YouTube e no LinkedIn, que é onde a gente geralmente divulga os conteúdos destinados a RH. Lucas, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao programa. E, para começar, eu gostaria de te pedir para nos contar um breve pano de fundo sobre você. Perfeito. Muito obrigado, Rodrigo. Vocês me escutam bem? Super bem. Ótimo. Bom, então, primeiro, eu agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Acho que é uma oportunidade de troca realmente muito bacana e de interação. Então, fico muito feliz se vierem perguntas para a gente, com certeza, interagir bastante. Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou psicólogo de formação. Sou do interior, acho que isso já ficou óbvio pelo meu sotaque. Me formei em Ribeirão Preto pela USP. E, no início da minha carreira, na verdade, foi quando eu decidi fazer uma mudança para recursos humanos. Porque eu comecei... Eu tive uma formação muito voltada para a parte de atendimento terapêutico. Comecei trabalhando no Hospital das Clínicas como psicólogo. Em algum momento ali, eu senti que... Acho que minha carreira, ela mudaria um pouco de rumo. E que a parte das organizações e de gestão de pessoas era uma coisa que me chamava. E aí foi quando eu tive a oportunidade... Na verdade, eu entrei na Johnson no início de 2012, faz oito anos e meio, pelo programa de trainee. Então, foi uma coisa super bacana. Não sabia se conseguia uma oportunidade em São Paulo, vindo para a cidade grande, vindo para empresas. Então, foi uma coisa muito bacana para mim. Comecei já em recursos humanos. Naquela época, o programa de trainee não tinha tantas rotações estruturadas. Era um dos primeiros anos em que a gente começava a trabalhar com RH dentro dele. E eu ingressei pela divisão farmacêutica da Johnson. Então, não sei quem está assistindo se tem muita familiaridade, mas a Johnson é composta de três negócios. O negócio de consumo, que a gente chama. Então, são os produtos mais vistos em farmácia, a parte de skin care, sundown. Enfim, todos os produtos que a gente vê em supermercados e farmácia. Uma divisão, que é a parte de medical devices, que é uma parte de cirúrgica. Então, tanto equipamentos cirúrgicos, equipamento de sutura. Tem muita tecnologia voltada para cirurgias em diversas especialidades. E a parte farmacêutica. Então, a parte farmacêutica que também tem medicamentos de alta complexidade. Tanto oncologia, imunologia, enfim, muitas áreas. Eu não conhecia tanto. Eu comecei por ali, fui aprendendo muito do negócio farmacêutico. Naquela época, acho que um RH ainda é um pouquinho diferente do que é hoje. Acho que vem uma evolução muito legal nos últimos anos. Então, eu era um generalista. Então, eu trabalhei com tudo. De desenvolvimento até a parte de recrutamento. A parte de compensation e benefícios. Então, eu consegui dar uma passada no geral. Fiz alguns projetos naquela época. E tive oportunidades de projetos regionais também. E eu acabei ficando durante cinco anos e meio na divisão farmacêutica. Quando eu acabei passando num processo seletivo de um programa que a gente chama de HRLDP. Que é um programa de desenvolvimento de liderança global da Johnson. Eu tinha acabado de terminar uma MBA em gestão de negócios. Então, isso foi uma das coisas que eu... Falando sobre desenvolvimento, que é o nosso tema. Uma coisa que eu notava muito. Que eu precisava ter um background da parte de negócios. De administração, de economia um pouco mais forte. Aí foi quando eu fiz um MBA na FIA. E tive a oportunidade de ingressar nesse programa. Então, foi uma... Era um programa de rotação. Como se fosse um segundo capítulo da parte de desenvolvimento de trainee e de tudo mais. Fiz uma rotação pelo negócio de medical devices. Então, trabalhei muito focado tanto na parte de implante mamário com cirurgia cardíaca. Enfim, muita coisa diferente do que eu fazia antes. Como o BP. E aí, nessa altura, já fazia algum tempo que a gente tinha um papel de business partner um pouco mais consolidado dentro da Johnson. Um BP muito focado na parte de desenvolvimento. Na parte de carreira. Na parte de design, de desenho organizacional. Enfim, a gente já estava trabalhando com um escopo um pouco mais especializado. Tive a oportunidade, dentro desse programa, de ir para os Estados Unidos. Fiquei uns seis meses no headquarter da Johnson. Na área de People Analytics. Foi uma outra experiência que, para mim, foi super interessante. Uma coisa que mudou bastante a minha visão. Acho que me deu uma bagagem sobre alguns temas. E até olhares do que vem de tendência. Acho que estar conectado com uma área global, para mim, foi super bacana. E aí, eu voltei para o Brasil no começo de 2019. Foi em janeiro de 2019. Assumi um desafio como business partner no setor de consumo. Então, foi a terceira transição que eu fiz entre os setores. Fiquei ali como business partner. E eu ganhei um chapéu naquela época. De liderar a parte de People Analytics para a América Latina, para a Johnson. Foi uma coisa super bacana também. da gente construir essa área e construir um pouco mais de base para a região. E agora, mais recentemente, no começo desse ano, eu falei que foi o meu final de semana mais emocionante de 2020. Porque, na sexta-feira, eu fui anunciado como novo head talent acquisition da Johnson. Na segunda-feira, a gente não voltou para o escritório. Foi quando tudo começou. Então, foi uma transição bastante turbulenta. Uma transição muito rápida. E eu estou nessa posição agora, mais ou menos, quase quatro meses. Que é o período que a gente está completando em casa essa semana. Se eu soubesse disso, a gente podia ter até um outro capítulo. Aqui, um outro bloco sobre transição de carreira em meio à pandemia. Porque imagina o que deve ser. Assumir um cargo, ser promovido por um cargo novo no meio do turbilhão. Então, isso foi bem divertido. A gente trabalha com a parte de onboarding dentro de talent acquisition. O meu onboarding foi totalmente às avessas. Eu comecei na posição numa reunião no domingo à noite do Fórum de Recursos Humanos da Johnson. E, enfim, tem sido uma aventura. Mas é um desafio legal. Acho que, quando a gente fala de desenvolvimento também, acho que as coisas que tiram a gente da zona de conforto são bastante desenvolvedoras. Não presta na palavra. Pô, muito legal. De fato, né? Muito bacana, Lucas. Agora, indo para o nosso segundo bloco. Eu queria que você contasse, para começar, o principal case de desenvolvimento de pessoas para esse novo mercado. Como é que você pegou o projeto, principais implementações que você fez e que resultados que você atingiu nesse case? Perfeito. Bom, eu acho que, pensando nesse novo mercado, nessa nova configuração, você fala nesse momento pandemia, né? Não, acho que é muito recente, né? Você viu o principal case da sua carreira em desenvolvimento de pessoas. Legal. Perfeito. Não, bacana. Eu acho que tem um case que, para mim, me marcou muito e que eu acho que foi uma das coisas que mudou um pouco do meu conceito em relação ao desenvolvimento. E é por isso que eu acho interessante contar um pouco dele. Como eu vim muito formatado da universidade para Johnson, acho que eu vim com uma mentalidade bastante acadêmica de como se dava o desenvolvimento, de como é que a gente trabalha, e até na época a gente falava muito de treinamento e desenvolvimento, né? E treinamento, acho que tinha um peso muito forte quando a gente falava de desenvolvimento. E eu fui, desde o início do meu programa de treino, fui colocado em alguns programas de desenvolvimento para participar, para a gente desenhar e tal. Mas eu tive a oportunidade mesmo de desenhar desde o zero, acho que foi em 2014, quando a gente implementou, que foi uma mudança de mindset. Aí o programa de desenvolvimento, ele veio porque a gente precisava trabalhar com uma força de vendas diferente para uma droga que a gente estava lançando na parte de diabetes. Então, só para dar um pouco de contexto, a gente iniciou... Desculpa, Sibeli, eu te vi, eu não sei se tem algum problema técnico, está tudo certo. Eu acho que está tudo certo. Ah, está tudo certo? Perdão. Então, a gente estava fazendo o lançamento de um novo medicamento na área de diabetes, e a gente queria trabalhar com um mindset totalmente diferente. Então, na indústria farmacêutica, eu acho que tem uma questão da especialização do profissional de visitação médica muito grande. E existia um paradigma que a gente precisava quebrar, que era de a gente sempre fazer a contratação de profissionais já com bastante experiência. Então, a gente dava pouco espaço para realmente, de fato, desenvolver. A gente desenvolvia tecnicamente. Então, quando ia fazer o lançamento de uma droga, a gente dava todo o background técnico para aquela pessoa. Mas a gente não pegava profissionais mais cruz de mercado. Então, o líder naquela época da unidade e eu, a gente fez um desafio de ter um percentual de 30% daquela força de vendas que viesse de um programa diferente. A gente queria pessoas com nenhum background na indústria. A gente queria gente que estivesse trabalhando em mercados diferentes, com olhares diferentes, mas que tivessem aí um potencial para crescer dentro da organização. Então, a gente desenhou mesmo um programa e aí foi quando, acho que começou, para mim, consolidou, porque eu vi os ciclos disso acontecerem, da gente entender o que é o on the job, que a gente chama. Então, o que a gente precisava deixar essas pessoas experimentarem, errarem, acertarem? Qual era o mínimo que a gente precisava entregar em termos de conteúdo para eles desde o início, para essas pessoas não saírem cruas? E uma coisa que foi uma ideia que eu acho que foi muito bacana que a gente teve, de colocar essas pessoas como espelho de representantes já mais experientes na rua. E por que eu falo que isso foi uma ideia interessante? Porque, na verdade, a gente tinha um receio de que essas pessoas acabassem sendo formatadas no mesmo padrão dos representantes que a gente já tinha antes. E a ideia era realmente colocar um time diferente ali para a gente desenvolver, e isso que, para mim, eu acho que essa foi uma das experiências mais ricas que eu tive com o desenvolvimento, porque aconteceu o desenvolvimento dos dois lados. Então, ao mesmo tempo que a gente desenvolveu as pessoas que entraram dentro da organização, então, essas pessoas que não tinham uma formatação, a gente desenvolveu a força de vendas que já trabalhava na indústria há 20, 30 anos. E por que eu afirmo isso com bastante certeza? Porque, inclusive, esse foi o case que eu usei para o meu trabalho de conclusão de curso do MBA. E eu entrei tanto na parte qualitativa, então, de a gente avaliar a curva de resultado, de como é que esse grupo performou versus... Porque a gente tinha... O legal é que a gente tinha um grupo de controle, as pessoas que tinham muita experiência, as pessoas que não tinham. E depois teve uma parte qualitativa de... Tanto para os profissionais que estavam entrando sem experiência, quanto os mais experientes. E foi muito interessante ver como o desenvolvimento aconteceu dos dois lados, e talvez o efeito colateral que a gente esperava que acontecesse, mas nem tão forte, mudou mesmo. Então, vou trazer um exemplo do... O que que para mim foi legal do... Desculpa, Rodrigo, me interrompe se eu estiver me estendendo muito. Mas, assim, o que que foi interessante? Eu acho que a gente começou... Naquela época eu nem tinha tanto essa mentalidade da questão da mentalidade ágil, desses programas do test and learn, de vamos fazendo 2.0 à medida como passa, mas a gente, de uma maneira meio intuitiva, fez isso. Então, a gente colocou essa primeira turma, deu os treinamentos mais básicos, a gente tentou deixar o mínimo possível para eles poderem absorver, mas deixou eles irem para a experiência, deixou eles terem esses mentores e coaches. E, assim, com menos de seis meses, a gente começou a ter inovação. Então, como eu expliquei dos setores diferentes da Johnson, eles trabalham como divisões muito separadas. Mas uma dessas pessoas muito novas percebeu que a cirurgia bariátrica tinha uma sintonia grande com a questão da perda de peso, que era uma das questões que a gente estava trabalhando com o diabetes, e entrou num congresso em conjunto, pela médica ou com a Johnson. Foi a primeira vez que a gente viu uma ação no nível de venda entre dois setores da empresa. Então, assim, coisas que para a gente foram totalmente surpreendentes. Eu acho que foi uma experiência que, para mim, eu aprendi muito, a gente teve que fazer ajuste de rota, assim, nas próximas etapas dos programas, a gente repensava a maneira de desenvolver, a gente teve algumas mudanças, teve até um certo turnover também, que era esperado, mas foi, para mim, uma das experiências mais ricas. Muito legal. E que resultados que vocês conseguiram atingir? De uma forma... Teve algum indicador mais expressivo que você ressaltaria, Lucas? Teve. Eu acho que, além dessas questões qualitativas que a gente realmente conseguiu mensurar desses ganhos, mas a questão, para mim, que era a maior curiosidade que eu tinha, a gente tem sempre aquela discussão quanto que é a diversidade num time, tem aquele gráfico que eu acho que é famoso, que vem... Então, você alcança um platô se você não tem um time diverso. Com um time diverso, você demora um pouco mais, mas, em algum momento, você cruza esse platô e tem resultados até mais intensos. Eu queria saber qual seria esse momento em que os resultados dos dois times, dessas duas equipes, seriam equiparados. E, em menos de 12 meses, o time menos experiente chegou no mesmo nível de resultado, então, deles atingirem os targets de venda, os objetivos que eles tinham, do time mais experiente. Então, eu acho que essa experiência me mostrou muito de que, assim, tem aspectos no desenvolvimento que tem, é claro, a experiência, ela leva muito ao desenvolvimento. Só que, se a gente fosse olhar na média, também a inovação que esse grupo trazia, os skills diferenciados que eles trouxeram, o aprendizado rápido que eles tiveram foi super forte. E, por último, a última coisa que eu ressaltaria é que a gente tinha um objetivo que essas pessoas virassem pipeline para posições gerenciais dentro da empresa. E eu fico muito feliz hoje, depois de seis anos, de ver gerentes de produto na Johnson que iniciaram nesse programa, até gerentes tritos. São coisas muito legais aí dos resultados que eu acho que a gente teve. Muito bacana. E só para detalhar ainda melhor essa questão do grupo de comparação, dos mais antigos com esse grupo mais novo, essas pessoas mais novas também foram trazidas do segmento ou tinham um background técnico já na função ou eram novos? Nenhum. Eles eram totalmente novos. Aliás, um dos requerimentos que a gente tinha colocado é que as pessoas não poderiam ter trabalhado na indústria farmacêutica. Então, eles eram de mercados totalmente diferentes. Isso, inclusive, foi uma das quebras de paradigma que foi bem legal. e eu vejo que hoje eu acho que a gente... É a questão da mudança de cultura, né? Eu acho que mudança de cultura é uma coisa que a gente vê com calma, com paciência. E eu vejo hoje que a gente tem esse mindset mais aberto não só, obviamente, por esse programa, mas por N e outros fatores aí que aconteceram ao longo do tempo. Olha, Lucas, eu acompanho muito vários cases diferentes como consultoria, né? E eu te falo que, até por ser um case de área comercial, me sinto muito à vontade em dizer que é surpreendente você, em 12 meses, você conseguir que esse grupo novo no segmento atinja um patamar igual a esse grupo sênior. E até um paradigma grande que a maioria das empresas tem, que é buscar esse pré-requisito, o hard skill, né? O conhecimento do produto, do canal de venda, do público-alvo. Então, parabéns, porque eu acho que você criou um case que simboliza muito o que os livros falam, mas tem pouca gente que executa, né? Que essa questão do perfil é muito mais importante que o conhecimento prévio, né? Bem legal saber, assim. Eu acho só, e só desculpa, Rodrigo, eu acho que só para também não tomar o mérito dessa, disso, porque eu acho que assim, a gente como RH, a gente está muito ali na provocação em tentar trazer o insight, mas quem foi realmente corajoso foi o Israel Godoy, que na época ele era líder dessa unidade de negócio, e o resultado era dele, né? Então, quando a gente começou a discutir, fazer essas conversas e pensar no programa, eu acho que ele foi muito corajoso em falar, vamos, acredito, acho que pode dar certo, e realmente foi muito bacana, me surpreendeu também. Bem bacana, bem bacana. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, que você nunca fale o nome do executivo bom de área comercial para um headroom. Mas nesse caso, poxa, é um cara que eu admiro muito, que não está nem na Johnson hoje, mas é um cara que eu admiro muito. Que ótimo. Essas são as melhores indicações. Bom, agora indo para o nosso terceiro bloco, que é fazer esse plano de fundo sobre o perfil das organizações, esse novo normal, né? Eu queria saber, na tua opinião, Lucas, quais foram as mudanças mais expressivas que as organizações passaram nos últimos tempos? Eu não diria somente coronavírus, essa transição, ela já é algo que tem um tempo, né? Eu queria que você desse aí tua opinião sobre esse processo transformacional para nós. Legal. Muito, minha perspectiva e vivência, acho que não, sem muita ciência por trás disso, mas muito da minha vivência. Eu vejo que tem algumas coisas, a gente estava até conversando antes de entrar no ar aqui, né, Rodrigo? Eu acho que talvez a gente vai evoluindo muito aos poucos, eu acho que a questão da pandemia e o novo normal, eles fizeram, eles pegaram uma tendência, o que você falou, eles pegaram uma tendência que já existia e entortou, né? De acelerou muitas coisas. Então, acho que duas coisas que eu apontaria, e eu acho que a gente ainda tem um pouco daquele modelo do taylorista, né? Do controle, da gente olhar, de entender quem está trabalhando à nossa volta e tudo mais. E é interessante, porque principalmente por eu ter trabalhado na parte de People Analytics, uma das coisas que abriu muito a minha cabeça é o tanto de indicador que a gente tem hoje, né? Quando a gente fala de indicador de performance, a gente fala disso, você vê, supply chain já está super evoluído, então a parte de manufatura já usa indicadores há décadas para entender indicador de despediço, indicador de efetividade, vendas, as empresas também usam muito isso, e aí quando a gente vai para a área corporativa ou fala de áreas mais estratégicas, a gente é um pouco avesso, talvez, a alguns indicadores e a gente queria controlar, entender quem está trabalhando, como é que está trabalhando e tudo mais. Eu acho que a questão da pandemia, eu vejo muito isso no nosso mercado, as empresas já estavam adotando muito mais prática de home office, trabalho flexível, São Paulo estava ficando impulsivo em termos de trânsito, mas se você for ver cidades como Nova York, Londres, a experiência que eu tive de trabalhar lá no headquarter da Johnson me mostrou que o americano está muito mais aberto, por exemplo, ao trabalho remoto. E aí começam algumas provocações de, por exemplo, por que as posições globais precisam trabalhar nos Estados Unidos ou de estar ali grudado num headquarter que é um prédio que tem ali uma cidade pequena de New Jersey, assim, são coisas que, poxa, tem talentos, às vezes, na China, no Brasil, na Austrália, em tantos lugares a gente tem tecnologia para se conectar. Então, acho que, assim, a primeira coisa, esse tema do home office, o tema do trabalho remoto, de como a produtividade aguenta, aguenta não, de como a produtividade ela existe, eu acho que o coronavírus, na verdade, ele tirou o controle da gente, ele falou para as empresas agora, você vai entender se funciona ou não funciona na vida real. E a gente viu que funciona. Não defendo, acho que, eu acredito muito na questão das relações humanas, da gente ter esse contato mais pessoal, então, eu acho que o modelo híbrido é sempre o ideal, de ter a flexibilidade, mas eu acho que de ter a presença, porque eu acho que a criatividade, ela acontece muito na conexão que a gente tem, eu brinco com a questão da lousa, eu gosto de desenhar e de escrever e de pensar junto e tal, mas eu acho que essa foi uma das coisas que eu vi que desenvolveu para a gente muito forte. Uma outra coisa que, para mim, é a questão de como a gente pensa os nossos negócios, porque eu estava falando do ponto do contato interno, agora, pensando externamente, eu acho que ela trouxe uma produtividade nas relações e vamos pensar hoje num ponto de venda, em como é que eu faço abastecimento, como é que eu desenvolvo, acho que aquele meme de, assim, quem que fez a transformação digital da sua empresa, foi a IT, foi a área, não sei o que, ou foi o coronavírus, eu acho que essa é uma outra coisa, acho que as empresas deram um salto tecnológico nesse sentido e eu acho que tudo isso vem para contribuir muito, eu acho que algumas habilidades que para a gente eram super importantes, alguns skills que a gente precisava no mercado, o nível de desenvolvimento que o mercado teve, o nível de desenvolvimento que é esperado dos profissionais em termos de algumas dessas habilidades, eu acho que é exponencial. Muito bacana. e agora olhando na questão dos colaboradores, o que que você acredita que mudou em termos de perfil dos profissionais que as empresas buscam? Essa é uma ótima pergunta, eu acho que é uma das coisas que a gente vem se falando, assim, muito de mercado, e eu acredito, uma das coisas que eu acho que a gente também tinha receio muito, nesse contexto, era um board, pensar em integração, como é que eu faço integração 100% virtual, essa pessoa, ela não vai, ela não vai conseguir absorver a cultura da organização, ela vai demorar muito mais tempo para conseguir se conectar e tal. Eu acho que o que esse novo momento mostra para a gente é que a questão do soft skill, ele é fundamental, então, o profissional mais autônomo que tem, que ele consegue controlar a própria rotina de trabalho, que ele consegue buscar, eu acho que o que muda um pouco, pelo menos na minha percepção, uma das coisas que muda bastante é que a gente quer pessoas que consigam fazer um autogerenciamento, que saibam buscar e fazer networking, se conectar com as pessoas que eles precisam se conectar dentro das organizações, porque, assim, fica um pouco mais difícil você não ter a mesa do lado para você olhar ou saber onde o seu chefe está sentado e tudo mais. Eu acho que isso impele as pessoas a não ficarem esperando o trabalho chegar até elas, mas, assim, de pensar em novas possibilidades. Eu te falo uma coisa que aconteceu no meu time muito rápido, então, quando eu tive a minha integração, na primeira semana, a gente já estava discutindo temas como como que a gente vai fazer contratação de pessoas com assinatura de uma carta-oferta que não pode acontecer porque a pessoa não pode ir para o escritório, a pessoa não pode fazer um exame médico, a pessoa não pode participar da integração corporativa que eram dois dias presenciais. Então, assim, muitas coisas de impedimentos e em duas, a gente estava num momento de fechamento de folha de pagamento e a gente precisava colocar as pessoas para dentro em dez dias. E eu vi um time altamente autônomo em achar soluções e a gente trabalhar com essa multifuncionalidade, se conectar com outros departamentos. Então, eu acho que essa conectividade, essa maneira de conseguir entender o quanto que o seu processo impacta de uma outra área parceira e de conseguir trabalhar nessa rede, porque eu acho que o que acontece com toda essa diferença de modelo de trabalho que a gente tem hoje para o que a gente tinha há quatro meses atrás, é que a gente também achata um pouco. A pessoa ganha mais autonomia, mais liberdade, tem que gerenciar o próprio tempo, a gente não consegue ver o que ela está fazendo o tempo todo. Então, eu acho que esse profissional que consegue, de fato, achar caminhos dentro de... Bom, a gente viu empresas aí que estão tendo resultados excepcionais com o mercado virado, às vezes, do avesso. Ou seja, você consegue achar alternativas, você consegue pensar um pouco fora da caixa. Eu acho que esse novo momento mostra para a gente que nem as certezas que a gente tinha de coisas que nunca iam mudar, às vezes, elas vão mudar e vão mudar do dia para a noite. Eu acho que estar preparado para isso é a questão profissional acho que mais importante de todas. Tem um reflexo que eu percebo que ele foi bastante expressivo também foi a pressão por eficiência nos projetos. Quando você fazia os projetos offline, nada era offline, a gente também tem que entender, já tinha o uso de tecnologia ali atrás, mas era um uso que ele tinha um papel mais de coadjuvante, não de protagonista. Uma vez você estava no ambiente de trabalho, você puxava ali o teu colega e tal para debater um tema do projeto, etc. Mas esse ambiente 100% online de projeto, ele também trouxe uma necessidade de organização muito maior de pauta, de eficiência, de método, que também passou a cobrar muito mais as pessoas. O pessoal, ao mesmo tempo que está em casa, não é mais aquela meta de não deu para fazer porque surgiu um outro compromisso. Eu percebo também que as cobranças estão mais sérias, mais cartesianas, tendo menos espaço para improviso ali na agenda, no dia a dia, nas tarefas. Não sei se você concorda com isso. Eu concordo. Eu acho que ao mesmo tempo a gente talvez tenha uma flexibilidade em alguns pontos, às vezes de horário. eu vejo pessoas que precisam. Hoje, não sei, muitas mães e pais estão atuando das 10h ao meio-dia, precisam parar tudo porque o filho vai, o filho, a filha, pequena, não sei o que, vai atender a aula virtual durante esse momento e os pais estão se revezando nessas atividades, nas tarefas, mas ao mesmo tempo o que você falou é muito verdade. A pressão de tempo, a pressão, enfim, a gente está num momento de crise que traz oportunidade, mas é uma crise econômica, essa pressão, ela vem muito forte. Ao mesmo tempo, as pessoas tiveram que se adaptar a muita coisa. Então, hoje, eu participo, por exemplo, de, eu acho que eu nunca participei de tantas plataformas de projetos, então a gente usa Microsoft Teams, Kanban Online, enfim, é tanta coisa, até tem um outro novo que eu não lembro o nome, mas que é de contribuição que você vai colocando os stickers, a Mural. Ah, o Mural. Então, tem muitas tecnologias que a gente, para mim, eu acho que, ao mesmo tempo que é muito bacana, tem uma questão da integração que tem a ver com a nossa organização, de assim, se você não se policia ou não consegue separar o seu tempo, de repente você vai perdendo to-dos em plataformas diferentes, você vai perdendo o timing das coisas, porque realmente está muito acelerado, a gente precisa tomar providências, acho que a gente estava acostumado com uma estabilidade, de pensar assim, você sabe como é que o próximo mês é e o próximo mês é em ciclo de vendas e tudo mais, e atualmente a gente não sabe, você tem, de repente, um pico, eu fico sempre pensando assim, as empresas vendem papel higiênico devem estar malucas esse ano, porque você tem um pico de venda de papel higiênico no primeiro mês, deve ter acabado o estoque de muita empresa, os caras produziram o dobro para o mês seguinte, já dá uma estabilizada, passa um tempo, depois dá um outro pico por qualquer outro motivo que seja, nessa brincadeira do papel higiênico, eu acho que está acontecendo com todo mundo, a imprevisibilidade, eu acho, da nossa rotina é muito alta. Estou me lembrando dos memes que surgiram nessa época, muito engraçado. Mas, você falou aqui do Miro, para quem não conhece, M-I-R-O.com, ele é um, basicamente, ele é um post-it online colaborativo, é muito bacana o conceito deles trouxeram. Então, podemos dizer até que até o post-it ficou online, agora, na sala virtual. Pelo menos, não cai mais da parede, né? É, eu tenho essa vantagem. Eu vou achar essa funcionalidade lá, vai que tem um post-it com a cola ruim, né? É o tipo de post-it. Bom, Lucas, agora, indo para essa temática, a intersecção dessa crise, dessa transformação, para a parte de desenvolvimento, né? Na tua visão, como que essas mudanças se cascateiam aí para o desenvolvimento de pessoas? Acho que, e esse, para mim, é um tema muito interessante. Eu comentei da questão da época da universidade, eu tinha, a professora, que, na verdade, foi uma superdutora minha para a parte de psicologia organizacional, mundo corporativo, recursos humanos, ela estudava aprendizado em contextos online, então, isso, estou falando de 12 anos atrás, e é muito legal hoje, todo mundo, pelo menos, assim, eu vejo, todo mundo, talvez seja muita gente, mas eu vejo que muitas empresas, a gente tem muitos treinamentos virtuais já, né? Seja de, para a questão de compliance, políticas internas, seja para treinamentos de skills, até mais desenvolvidas e tal, e é engraçado, eu estava fazendo um treinamento essa semana e de quando você vê um treinamento que realmente está super atual, super interativo, então, você mistura vídeos com questões, você clica e vê e ele te joga, não sei o que, que é uma coisa interessante de você fazer, né? Eu acho que tem duas plataformas de treinamento que eu tenho gostado muito, uma, a Harvard tinha desenhado o Harvard Management, que era bem legal, era uma questão de conteúdos interativos, então, você fazia um curso online sem quase perceber, como se você estivesse navegando no Instagram e clicando em coisas que levavam o seu interesse, na hora que você via, passou uma hora, você consumiu um monte de conteúdo interessante, o LinkedIn também está com o LinkedIn Learning, que é super bacana, então, eu acho que, assim, essa é uma primeira tendência e talvez isso não seja nenhuma tendência, eu acho que já era uma coisa que está todo mundo correndo atrás, porque eu acho que a gente perdeu o timing de uma mudança, de pensar, nossa, a gente já devia ter feito muitas transições para o virtual, então, acho que a parte de desenvolvimento relacionada ao virtual, acho que a gente ainda está atrás e tem muita gente que já está começando a acelerar para a gente chegar lá na frente, tem muitas plataformas, então, eu vejo que várias empresas estão se adequando a isso. Então, esse primeiro, falando um pouco mais sobre desenvolvimento formal ou como é que a gente transmite conteúdo, eu acho que um outro desafio que isso traz para a gente é que a gente gosta muito de sala de aula, eu vejo, a gente, e eu falo eu também, a questão de workshops e participação, e a gente colocar a mão nas coisas, e desenhar, e pegar, e tal, acho que tudo isso é um costume muito grande que a gente tem, eu particularmente ainda sou apegado a isso, acho que essa é uma das coisas que me diverte bastante, esse tipo de interação, acho que a gente também aprende sem perceber, porque muitas vezes você está ali engajado numa atividade, você está interagindo com outras pessoas, então é uma coisa super bacana, mas passando para a parte que eu acho que é mais on the job, que para mim é sempre o mais interessante, eu acho que essa mudança de modelo, ela faz com que a interação entre as pessoas mude bastante, acho que a gente se adaptou muito rápido a isso, basta a gente entender, talvez pensar em como que esse desenvolvimento acontece, eu acho que sim, aconteceu um desenvolvimento muito forte, que é isso que eu estava comentando, que foi o desplugue, de ontem eu tinha uma rotina, se eu não sabia o que eu estava fazendo, tinha uns colegas que estavam fazendo coisas similares do lado, eu vou entendendo, eu vou consultando com algumas pessoas, hoje eu preciso me autogerenciar, meu nível de efetividade vai aumentar muito, eu sou uma pessoa que eu acredito muito que um dos desenvolvimentos que a gente sai daqui para cá é que a gente aumentou a efetividade individualmente, acredito que todo mundo tenha dado alguns passos à frente em termos da efetividade, agora sim, eu também sou de uma parte teórica que fala que desenvolvimento ele tem a ver um pouco com alguns sofrimentos que você também tem, os momentos de aprendizado e muito fortes, eles estão a ver com rupturas, então eu acredito que cada um individualmente está vivenciando rupturas diferentes, seja a ruptura de eu não poder ir ao escritório para trabalhar com pessoas que eu gostava muito, seja a ruptura dos horários que eu gostava de ter, das atividades que eu gostava de fazer dentro de casa, da academia que eu fazia no meu horário de almoço, então eu acho que todas essas rupturas, elas individualmente são diferentes para as pessoas e aí ela está fazendo as pessoas se desenvolverem em aspectos totalmente diferentes, eu acho que tem gente que interagia demais e está percebendo que os momentos mais solitários de produção às vezes são muito bons, pessoas que às vezes já gostavam de momentos mais solitários de produção mas que estão sentindo falta e estão entendendo que a interação tinha um valor grande para o processo criativo deles, enfim, eu não sei se, eu dei uma devagada em vários pontos, mas eu acho que o desenvolvimento ele está se dando de muitas maneiras diferentes, eu acho que as pessoas estão interagindo com lives, consumindo virtualmente conteúdo, eu acho que todo mundo deu uma boa mudada, eu estava até conversando com amigos nesses dias e pessoas que leem bastante e está todo mundo falando, você tem lido mais? Eu falei, lido não, mas acho que lido no celular, no iPad, em tudo, a gente consome muito conteúdo, mas sentar para ler um livro, eu não tenho conseguido, as pessoas falam, engraçado, também não tenho tentado tanto, eu acho que a gente tem ido em consumo de conteúdos um pouco mais curtos, mais rápidos. É engraçado que até antes da crise a gente falava muito do futuro 2030, 2020, então pegando um gancho nesse ponto que você falou de forma de aprendizado, ano passado eu li um artigo que falava que 79% do conteúdo global vai ser consumido em vídeo até 2030, que a tendência de consumo de conteúdo é vídeo. e aí você entra um coronavírus na história, o 2030 virou hoje, então conversa muito bem com o que você falou dos seus amigos. E tem também uma outra coisa que eu acho que em desenvolvimento de pessoas que eu acho fascinante é quando você cruza essa tendência de consumo de conteúdos, cada vez mais conteúdo na internet, acho que a produção de conteúdo online deve ter dado duplicado, triplicado nessa pandemia, então a gente acelerou a qualidade e a quantidade de material também na internet, o que é muito bom. e na outra ponta, como reflexo disso, eu entendo que também existe uma tendência ao gratuito, então o conteúdo de qualidade antes da crise era algo mais elitista, você precisava pagar lá 15 mil dólares para fazer aqueles programas de uma semana em Harvard, Stanford, MIT, hoje você paga, tem muita coisa gratuita, outras coisas custam lá mil dólares, então também eu acho que um vetor que eu entendo que vai afetar muito a parte de desenvolvimento é a queda substancial do custo de desenvolvimento e do nivelamento da qualidade das pessoas, antes você tinha lá o executivo americano com acesso às principais universidades do planeta, as mais bem ranqueadas, e a gente nas periferias com consumo mais marginal de conteúdos atrasados, conteúdos menos assertivos, e teve uma democratização do conteúdo que eu também percebo que ela vai trazer um reflexo muito grande de competitividade para os países mais pobres, da minha singela opinião também, a gente começa a ter os mesmos recursos que uma pessoa na Europa, nos Estados Unidos tem, até falando, fazendo um recorte de classes, a própria fatiamento de classes, você começa a dar oportunidade para uma pessoa que não tem uma formação superior, se preparar com temáticas super modernas, super eficientes de gestão do teu negócio ali numa periferia, e eu acho que esse processo em escala, ele pode criar uma transformação muito bacana, né? Eu concordo. O que você vê? Eu concordo muito, eu acho que é uma questão até intuitiva, muito legal como você fala com pessoa, eu acredito que tem algumas coisas que unem, como você falou, todas as fatias de classes sociais, uma delas é, eu acho que se a gente perguntar para dez pessoas hoje de diferentes faces sociais, se você precisar, não sei, colocar um prego na parede e você não sabe fazer isso, o que você faz? Eu entro no YouTube, coloco lá e entendo o que que, eu acho que é o que você falou, eu acho que a questão do aprendizado é fascinante, porque realmente tem que ser intuitivo, as pessoas sabem, o que eu preciso fazer? Eu pergunto para o Google antes, eu pergunto para o Google, eu pergunto para o YouTube, eu acho que talvez o Google já está sendo substituído, como você falou, é mais fácil ter um tutorial de vídeo, daqui a pouco, eu não sei, se fosse uma questão de áudio, para mim seria melhor, porque o chato do tutorial do YouTube é que você está fazendo um trabalho menor, você tem que parar para ver o que está acontecendo lá no YouTube, mas isso eu acho incrível, eu acho ainda que tenha uma questão das pessoas saberem aonde eles têm acesso a essa informação, eu acho que ainda o que divide um pouco das pessoas, talvez é a questão da curadoria, eu vejo que a gente que tem acesso à curadoria, vê os conteúdos e tal, porque dificilmente você vai entrar hoje numa, não sei, numa livraria virtual de artigos para pesquisar, não sei que você esteja escrevendo um paper ou indo para uma coisa mais acadêmica, mas se você quer procurar um conteúdo sobre desenvolvimento, aprendizado, você vai para as curadorias que você já confia, então, normalmente, cada um de nós já tem alguns grupos ou curadorias que você entra, sejam da Harvard Business Review, a Gartner, que faz sobre muitas coisas, então você vai pesquisando primeiro naqueles locais em que você sabe que tem pessoas que já pensam de uma certa maneira que você acha interessante, que você vê conteúdos interessantes, eu acho que seria muito legal e eu estou vendo que isso tem mudado, eu acho que como você falou, os cursos, a Coursera traz muitos cursos gratuitos ou pagos, às vezes é pago bem pouquinho, coisa de 15 dólares para fazer algumas coisas, isso eu acho que é uma tendência muito bacana que cada vez mais a gente tem as pessoas interagindo. É verdade, é verdade. É, você, antigamente a gente pagava muito pelo presencial, e menos pelo online, hoje você tem o online ao vivo, que ele é mais caro, e o online gravado, que ele é super barato, 20 reais, 30 reais, tem um curso completo de 12 horas com prova de nivelamento, com tudo, enfim. Agora, para a gente ir para essa segunda parte do terceiro bloco, eu queria inverter a perspectiva, eu queria que você comentasse um pouco do que você acredita que essa mudança toda trouxe de expectativa para os colaboradores em relação às empresas. Ótimo. Bom, eu acho que de início, a primeira expectativa era uma expectativa de resposta, eu acho que as pessoas esperavam uma resposta rápida, algumas ações das empresas de, assim, como você vai me suportar nesse novo contexto, o que é esperado do meu tipo de trabalho, de como é que você vai me ajudar a ter a formatação, como que eu posso ter as ferramentas, então, assim, a gente sabe que a gente tem um espectro de empresas muito grandes, empresas que, de repente, estavam extremamente preparadas e que as pessoas praticamente não sentiram, essa que é a verdade, né, quando você começa a trabalhar de casa, se você já tinha aquilo na tua rotina, enfim, já estava bem instituído, até empresas que não tinham zero home office, né, então, que tinham arquivos, e aí eu sei, porque a minha cunhada trabalha no escritório de advocacia, eu estava discutindo muito isso com ela, e de você não ter acesso ao papel do processo, você não consegue, então, e eles tiveram que rapidamente comprar uma tecnologia que permitisse que as pessoas interagissem durante o dia, porque eles não tinham, então, acho que a natureza do trabalho, ela mudava, mas falando de organizações, eu acho que a resposta a como que a partir de agora você me suporta, e aí eu acho que tem uma parte que é qualitativa, de assim, de que maneira que você vai me ver como indivíduo, né, de será que você vai manter aquilo que você estava me contando em relação a valores da empresa num momento tão complexo, eu acho que essa é a parte da sintonia mais fina, que eu acho que conta sobre a cultura da organização, que conta sobre como a pessoa vai se ver ainda engajada, independente do contexto, né, então, eu estava numa discussão um outro dia, que era, o foco era muito mais falar sobre benefícios, enfim, falar sobre como coisas mais estruturais da empresa, e aí uma das perguntas era exatamente essa, de como que é, qual que é a melhor composição de, entre remuneração, benefícios e tudo, não sei, a minha perspectiva é muito de que ela depende de qual tipo de valor você como empresa vende, então, se eu sou uma empresa de saúde, eu não ofereço benefícios que falam, eu vendo o que é melhor em saúde, agora para você funcionário eu ofereço um plano de saúde que não te atende, é a mesma coisa, se eu sou uma empresa do mercado financeiro, você está vendo o dinheiro das pessoas multiplicarem, mas você não recebe o seu bônus, então, a partir da compensação, eu imagino que a expectativa das pessoas vinha muito dialogada com o que aquela empresa me oferece, qual que é o valor que eu vejo em ser, aquele do employee value proposition, a proposição de valor que você tem para o seu funcionário, será que ela foi mantida? Eu, eu, poxa, eu estou vendo que a minha empresa está dividindo lucro com acionistas, mas eu estou cortando o salário dos meus funcionários, eu acho que quando a história ela faz sentido, ela é bem contada para as pessoas, as pessoas conseguem compreender, então, eu tenho vários amigos que estão trabalhando em empresas que sofreram muito ou que tomaram um baque muito grande em relação a essa crise e que tiveram uma redução salarial, só que eles veem todas as ações que a empresa está implementando em relação a isso, então, não é assim, a primeira ação que foi feita foi tirar do meu para a empresa, eu acho que a expectativa que o funcionário tinha era dessa, de, acho que olhar e falar, beleza, o que a empresa vai fazer nesse momento, como é que eu vou continuar sendo visto na minha individualidade, como eu falei, de, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu tenho um contexto familiar que eu preciso de um suporte, até ontem eu podia contar com XYZ, eu já não consigo, então, eu acho que era uma relação bem individual das pessoas conseguirem entender de, assim, será que a empresa consegue me suportar nesse momento? A empresa, que é uma instituição um pouco mais estruturada ou mais forte, ela consegue me suportar porque eu estou sofrendo algumas coisas aqui, assim, eu acho que essas são algumas das coisas e quando eu falo de contexto de trabalho, a empresa me ofereceu as ferramentas, continua se preocupando em me desenvolver, tem entendido o meu contexto, falado de efetividade, enfim, acho que todas essas coisas que a gente, eu mesmo como funcionário também espero, né? É o Glass Door, Glass Window, Glass Wall, né? Exatamente. Legal, Lucas. Agora indo para o nosso quarto e último bloco antes da segunda parte do programa, que são as perguntas e respostas de vocês, que são os acompanhados, então vão postando as perguntas ali no chat, eu queria, então o quarto bloco é sobre dicas práticas para desenvolvimento de pessoas, tá? Então a primeira pergunta que eu queria fazer é como estruturar um programa realmente eficiente para desenvolver pessoas, Lucas? Eu, assim, sendo bem prático, voltando um pouco para aquele case que eu contei, eu acho que pensar nos aspectos de, assim, de o que que, o que você quer desenvolver, então quais são, de fato, fazer um mapeamento, de quais skills que eu preciso desenvolver, qual o background, o que que essa pessoa já tem, a questão de falar de onde eu saio e para onde eu quero levar. Baseado nisso, olhar sempre para o aspecto de, eu tenho o desenvolvimento formal ou treinamento, mas como é a prática? Eu acho que todo mundo já viveu aquela experiência desastrosa de você ir para um treinamento que está totalmente desconectado da sua realidade prática, aí você volta e fala, ótimo, pegue oito horas, sabe? Não sei o que eu fazer com isso. Aquele conceito de transferência do conteúdo, do desenvolvimento, eu consigo transferir aquilo para o meu trabalho prático? Acho que essa é a pergunta que eu me faço sempre. Se eu proponho uma coisa de desenvolvimento, é aquelas pessoas que estão sendo impactadas pelo desenvolvimento, elas vão conseguir transferir o aprendizado dela para aumentar 1%, melhorar em 1% a performance dela? Isso para mim é absolutamente importante. E a questão do follow-up, por último, eu acho que pensar em como é, se eu estou fazendo um desenvolvimento de uma questão que é mais crítica, mais estruturante, como é que essa pessoa vai conseguir ter um acompanhamento pós-treinamento, pós-desenvolvimento, pós-programa, seja o que for que você está propondo, com quem que ela fala, aonde que ela se aprofunda, quais são os recursos que eu vou dar para ela dar os próximos passos? Essas são as pinceladas que eu penso. E agora, fazendo um balanço de soft e hard skill, qual que é a melhor maneira que você enxerga de desenvolver cada uma delas? Hard skill não é uma coisa tão forte que eu tenha trabalhado até hoje, mas o que eu vejo é que os programas, mais uma vez, acho que conectado com o aspecto da transferência, de você criar o ambiente, desenvolvendo hard skill, tanto como do soft skill, eu acho que isso também funciona bem, você reproduzir o contexto de trabalho daquela pessoa da melhor maneira. Então, eu não sou apaixonado por, eu não era, pelo menos, apaixonado por role planes e algumas coisas assim, só que quando você vê a efetividade daquilo acontecendo na prática, de você conseguir reproduzir o contexto do trabalho daquela pessoa, eu acho que são programas fantásticos. E tem a ver com essa questão da transferência, né? Se você, você pode sentar uma pessoa e dar um curso de Excel para ela, abrindo dez principais funcionalidades do Excel. Se aquilo não conversa com a realidade, que podem ser duas funcionalidades que você não incluiu no teu programa, aquela pessoa vai sair de lá com uma baixa retenção do conteúdo que ela viu. Então, eu acho que fazer cada vez mais personalizado, entender qual é a realidade prática, trazer esses exemplos, e aí isso vale para mim, tanto para o soft quanto o hard skill, apesar de eu não, em termos de hard skill, de eu não ser tão especializado nesse ponto, tá? Bacana, bacana. E quais indicadores monitorar e como fazer de uma forma eficiente para fazer essa avaliação da curva de desenvolvimento da pessoa? Isso, isso para mim é uma das coisas que eu acho mais interessante. Eu acho que é o brainstorming mais importante para mim, é o que você quer com aquele desenvolvimento, né? Então, olhando no case que a gente tinha lá atrás do programa que a gente desenvolveu, o primeiro indicador que a gente queria era ver realmente venda. Então, eu monitorava a venda para entender se aquele indicador estava vindo. Os outros indicadores eram a inovação, quais eram as práticas, então, assim, a primeira coisa, acho que é voltar lá atrás para fazer um brainstorming de falar qual é o meu objetivo com essa ação de desenvolvimento e aprendizado. A partir dali falar legal, como que eu vou saber se essa ação ela foi bem efetiva? Então, por exemplo, se eu estou falando sobre visitação médica e eu estou desenvolvendo as pessoas para trabalharem a melhor argumentação, puxa, eu preciso ter uma maneira de avaliar que tipo de conteúdo está sendo levado. Então, o Net Promoter Score, por exemplo, o quanto que aquele médico ele estaria suscetível a receber novamente aquele representante então eu gosto de indicadores que eles conseguem ser bastante precisos em relação à mudança que você se propôs a fazer, sabe? Legal. É uma abordagem bem interessante, né? Ou seja, ao invés de diagnosticar o meio, ver os indicadores meio, então ele aprendeu ou não aprendeu? Ele está aplicando ou não está aplicando? É ver o indicador fim, né? Os QPIs da pessoa, os OQRs da pessoa, eles evoluíram ou não, né? Independente se você deu um treinamento de software ou de hard, se houve essa progressão geral da pessoa no rumo a uma performance superior, né? No final do dia é uma visão muito mais prática e mais aplicável, de fato, né? Eu acho que ela conta bem uma história real, assim, para a gente, né, Rodrigo? Porque, assim, como você falou, eu acho que a avaliação pós-treinamento, até para a gente entender melhorias de como é que o desenvolvimento pode acontecer, onde você está errando, acertando, o que as pessoas têm tido preferência, mas eu acho que ver o fim do processo e se, de fato, aquilo, eu acho que a gente fala de eficiência de tempo, a gente precisa fazer o walk the talk, né? A gente realmente precisa entender, a gente como profissionais está trabalhando com o desenvolvimento de pessoas, a gente está entregando eficiência também, né? A gente está usando o tempo daquelas pessoas da melhor maneira possível, então eu acho que mensurar o fim da história é super importante. Bacana. E qual o principal erro a ser evitado na hora de construir um programa de desenvolvimento? Ah, eu voltaria no ponto de, talvez, de comprar, a gente falava muito, né, de treinamento de prateleira, desenvolvimento de prateleira, acho que é um conceito que ainda acontece hoje. eu acho que qualquer coisa que caia num genérico e você erra o seu target, se, putz, eu já vi tantas vezes a gente ouvir, como profissional de recursos humanos, a gente ouve, nossa, tem uma consultoria que entrega um treinamento fantástico, fizeram um desenvolvimento maravilhoso para uma empresa, mas a pessoa não conta o contexto, né? Nossa, essa empresa foi muito boa porque essa empresa estava participando por um momento de mudança, uma transição, que era super importante. às vezes esse pano de fundo, ele conta a história do porquê que aquela empresa foi tão efetiva ou porquê que aquele treinamento, aquele desenvolvimento foi tão efetivo naquele contexto. A gente vai lá e replica num contexto totalmente diferente. Eu acho que isso, assim, é um erro crasso quando a gente replica sem considerar em qual contexto, porquê que a gente está fazendo aquilo, volto no ponto do objetivo, né? Putz, treinamentos maravilhosos, eu já vi sendo dados no momento errado, no contexto errado, eu acho que é perda de recurso, perda de tempo, de dinheiro, tudo, né? Bacana. E qual que é, na tua visão, Lucas, qual que é o papel dos gestores diretos no programa de desenvolvimento e como engajar os colaboradores de uma forma geral com o programa de desenvolvimento? Esse é um grande desafio, eu acho que sempre a gente tem, porque eu acho que o papel do gestor ele é a chave, né? Normalmente, quando a gente fala de desenvolvimento continuado e estruturado, o gestor, ele precisa entender super do porquê que, o porquê daquele papel, como sempre os porquês, né? Eu sempre vou falar disso, mas do porquê que eu estou colocando o meu funcionário nisso, o que que eu espero dele, porque eu preciso entender como que eu apoio aquela pessoa, volto no ponto, eu coloco aquela pessoa para, sei lá, eu dou o treinamento da melhor tecnologia de Photoshop para ele, seu trabalho em um contexto de comunicação, visual e tal, e aí eu não ofereço a ferramenta lá do outro lado para essa pessoa, ou eu mudo a versão, eu não entendo tanto, não sei por que eu usei o Photoshop, mas eu ofereço um outro programa que é similar, mas que não conversa com o treinamento que eu coloquei para aquela pessoa, o gestor, ele é a pessoa que ele precisa entender como que eu vou permitir que aquela pessoa realmente transfira os aprendizados dela para o novo cenário, o que que eu devo cobrar, como que eu devo apoiar aquela pessoa no desenvolvimento contínuo dela de pós-treinamento, muitas vezes a gente vê, né, as empresas fazendo treinamento de conceito ágil e trabalhar em Kanban e a gente trabalhar em metodologias que são super bacanas, só que aí quando ela volta para a rotina dela e o gestor coloca ela no quadrado, metodologias mais antigas de gerenciamento de projeto, mais antigas de gerenciamento, rapidamente a gente drena aquele conteúdo que foi dado para aquela pessoa ou desenvolvimento que foi feito, então eu acho que é super crítico o gestor estar envolvido, por outro lado, é uma segunda pessoa que você precisa engajar, que precisa colocar um tempo adicional, então eu acho que ter um storytelling importante e eu gosto de trabalhar sempre com sponsorships, aquele negócio, aquele líder que quer desenvolver o time dele, realmente que ele esteja bastante envolvido naquele processo, porque se ele não tiver, se ele delega, ele não vê, às vezes a gente vai errar o objetivo, quando volta para o contexto ele vai acabar invalidando muito do que a gente tentou desenvolver. Bacana, Lucas. Agora, para a gente fechar esse primeiro bloco, primeira parte, e ir para as perguntas aqui de quem está nos vendo, eu queria que você contasse quais livros, cursos, artigos, materiais, enfim, você recomendaria para quem quer aprender mais sobre desenvolvimento de pessoas de uma forma geral. Legal. Bom, eu vou falar, acho que na verdade tem um livro que está até aqui, eu estou segurando o meu, o Rodrigo sabe disso, mas eu estou segurando aqui a minha câmera com alguns livros aqui embaixo. E tem uma série que ela fala de transição de carreira e desenvolvimento em transição de carreira, que é os primeiros 90 dias do Watkins, deixa eu ver aqui, é Michael Watkins é o nome do autor, é W-A-T-K-I-N-S, eu gosto desses livros que ele fala sobre os primeiros 90 dias, ele vai falar de como você deve se preparar para se desenvolver rapidamente e começar a entregar numa transição de carreira. E Your Next Move, eu não sei como é que é a tradução desse em português, ele fala de como é que você se prepara para fazer o seu próximo movimentação de carreira também. Então, esse é um livro que eu acho que ele é bem empático, ele entrega algumas ferramentas bem bacanas que estão extremamente conectadas com a parte de desenvolvimento. Sobre como produzir programas de desenvolvimento, eu vou te dizer que eu não me lembro de nenhum manual específico, eu gosto muito de ler artigos, então eu sou uma das pessoas que consome bastante conteúdo da Harvard Business Review, tem muitos conteúdos da Gartner que eu acho bem bacanas, porque eu acho que eles são bem práticos, eles trazem algumas dicas muito legais e eu acho que a Gartner é muito comprometida em trazer atualizações, então pensar em tendências, enfim, eu tenho, eu gosto dessas curadorias de conteúdo porque eu acho que elas trazem artigos bem atualizados, porque assim, eu adoro ler, mas eu acho que a única questão em relação a livros e a teoria que a gente tem hoje é que o tempo de publicação e tudo, já saíram coisas mais atualizadas, então eu particularmente hoje em termos de olhar quais são as tendências de como é que a gente está tratando temas principalmente de RH, eu prefiro artigos e ver o que está saindo na frente do que me apegar muito a grandes manuais de como trabalhar. Bacana, bacana, faz todo sentido. Bom, agora indo para a segunda parte, eu queria começar com uma pergunta aqui do Leonardo Freire, ele pergunta aqui, como você e seu time conseguem acompanhar os novos colaboradores de modo a garantir um onboarding efetivo mesmo em home office? Perfeito, então vou falar um pouquinho, obrigado pela pergunta, Leonardo, falar um pouquinho sobre o processo rapidamente, eu acho que a gente tem uma, a gente tem uma programação de fazer dois touch points, assim, então duas conexões com as pessoas depois que elas entram, e aí eu estou falando do meu time especificamente de talent acquisition, a gente costuma falar depois de 45 e depois de 90 dias, não à toa, porque eu acho que tem a questão da teoria dos 90 dias do onboarding, mas ao mesmo tempo a gente tem dentro da Johnson e aí tem outras áreas envolvidas nesse processo, a gente tem uma integração, que ela é online, como eu tinha falado, tem uma integração que ela é presencial, que era um de dois dias, a gente já trabalhava online, porque a gente tem gente sendo integrado pelo Brasil todo, então tem uma integração online, a gente trabalha um plano com o gestor, o gestor, ele deve fazer o desenho de como é que isso, como é que vai funcionar as primeiras semanas da pessoa que ele está fazendo onboarding, e também a gente tem alguns treinamentos virtuais para funções que são mais específicas, então se a pessoa vai trabalhar com vendas, ela vai ter alguns autoestudos, algumas coisas virtuais que ela vai ter que fazer uma jornada aí para realmente desenvolver conteúdo, porque a gente trabalha com alguns produtos bem especializados, então acho que a conjunção desses fatores, o programa que o gestor tem de trabalhar com proximidade, os aprendizados virtuais, e essa conexão para a gente acompanhar o onboarding do funcionário, acho que eles acabam ajudando a gente a ter um processo equalizado, vai, para todas as pessoas. Maravilha, Lucas. A Karine da Silveira, ela pergunta aqui, como o onboarding online está sendo realizado com os novos colaboradores em relação às técnicas, ferramentas e interações? Legal. Eu acho que em relação a ferramentas e técnicas, esse processo virtual que eu citei, então a gente tem uma plataforma que a gente utiliza, e essa plataforma ela é um repositório, e tem muitos, são milhares de treinamentos lá dentro, e o gestor, ele consegue delegar esses treinamentos para as pessoas do time dele, então ele seleciona quais são as coisas mais importantes em cada momento, ele delega automaticamente, isso já entra na caixa do funcionário, ele deve cumprir aquela abordagem, isso para a parte de técnicas. A parte de conexões internas está na mão do gestor, e a gente acaba, eu falo, a gente incentiva, eu sei que isso não acontece perfeitamente em todos os casos, a gente incentiva que todo novo funcionário seja indicado para um buddy, então o buddy é um par dele, na verdade, alguma pessoa que trabalha na mesma função, que tem as mesmas condições de trabalho, que pode ajudar com questões do dia a dia, que pode ajudar a apresentar para algumas pessoas que são as pessoas chaves, isso ajuda muito, isso eu posso falar porque em todas as vezes que eu fiz transições, ter um buddy é super importante, então acho que essas são as duas frentes que auxiliam muito, mas está muito na mão do gestor entender como é que ele faz a cadência dessas reuniões também. Maravilha. O Evandro Stepan Kizuki, ele pergunta aqui qual o período médio de onboarding é esperado para que os novos consultores comecem, eu acho que esperado na época que você fez o projeto de vendas lá, qual era o tempo esperado para os consultores começarem a entregar resultados? Até por essa teoria dos 90 dias que é uma coisa na qual eu me apoio, esse é um livro que eu gostei muito na época, a gente esperava que o processo do aprendizado e da pessoa conseguir começar a desempenhar de fato a atividade dela até mais autonomamente seriam 90 dias, então de fato a gente tinha um programa que era um mês que era fechado para a pessoa desenvolver, então a gente tinha bastante treinamento, passava por muita coisa durante um mês, no segundo mês ela começava a trabalhar como sombra de uma pessoa que desempenhava a mesma função dela só que mais experiente e aí a partir do final do terceiro mês a gente até pensa, eu estou relembrando aqui, até pensando em termos de mensuração de resultado de variável de vendas, a pessoa já começava a receber a partir do que ela realmente estava vendendo, então nos primeiros três meses era um pouco café com leite ela recebia conforme o target a partir do quarto mês ela já realmente começava a receber de acordo com a performance dela claro que a gente esperava que tivesse uma curva até chegar no ponto que a gente gostaria que foi atingido mais ou menos falando sobre a prática entre 10 e 11 meses a gente já tinha uma equiparação entre o grupo mais novo e o grupo mais experiente. Perfeito. O Leonardo Cruz ele pergunta aqui no cenário atual as soft skills passam a ter mais valor nos processos seletivos? Como analisá-las à distância? Eu não sei se mais valor eu acho que aquilo que eu falei lá atrás de que assim acho que alguns soft skills eles tendem a ficar um pouco mais exacerbados pelo momento e os desafios que a gente tem. Para algumas funções os hard skills sempre vão ser super críticos então tem muitas funções são super especializadas dentro da empresa então eu diria que depende do tipo da função. Como a gente mensurar isso? Eu acho que uma das coisas que foi muito bacana eu não sei Rodrigo até queria ouvir a sua experiência do seu time com isso mas eu acho que a gente em recrutamento de seleção acho que a gente ainda era muito tradicional de entender que precisava desse contato e a gente ouviu de muitos gestores como é que eu vou contratar alguém que eu nunca sentei presencialmente e poxa se eu vejo os relatos do meu time eu acho que a gente já trabalhava muito virtualmente se fosse ver as primeiras conexões normalmente de um processo seletivo de um recrutamento são por telefone a pessoa vai te mandar um e-mail no LinkedIn ou um contato por e-mail ou vai fazer um contato telefônico e dentro da parte de recrutamento e seleção a gente tem algumas abordagens e aí tem o Star que é uma das famosas que você consegue falar em que situação qual o contexto que a pessoa estava que resultado qual a ação que ela tomou então eu acho que a gente consegue assim mensurar bem numa conversa e seja virtualmente por telefone vídeo sempre preferivelmente mas eu acho que a gente consegue mensurar bem viu Leonardo legal e a gente percebe a mesma coisa aqui quer dizer as empresas no geral já estavam habituadas a fazer esse processo online na hora de bater o martelo que ficou uma insegurança maior por não ter o olho no olho que geralmente era uma etapa mandatória de todas as vagas mas no meu entendimento pelo que eu estou acompanhando o processo ele foi rápido as empresas conseguiram se adaptar bem a essa transição até por ter uma referência muito clara disso na área de TI a área de TI ela é uma área que já estava há alguns anos na frente também por ser uma área muito de hard skill também tem elemento a favor ela já tinha uma característica de trabalho remoto de você ter uma equipe espalhada pelo mundo muitas vezes não só no teu país então acho que as empresas que pelo menos já atuavam com TI pegaram muito essa confiança que já tinham nessa área e trouxeram para o resto agora quando a gente fala de vendas e marketing que são áreas que tem uma dependência maior de soft skill eu diria até que do um organograma inteiro elas são as duas áreas que mais tem essa característica esse peso maior de soft aí a insegurança é bem maior e o que a gente tem recomendado para os clientes até porque a gente já está trabalhando com tecnologia de videocase há muitos anos acho que foi uma das primeiras empresas acho que no Brasil a fazer isso então a gente tem um videocase que a gente aplica como pré-entrevista antes de entrevistar a gente aplica um videocase customizado para cada vaga e tudo e aí é rechear essa interação com o candidato deixando ela mais quente menos telefone mais vídeo né menos e-mail mais whatsapp e aí você esquenta a conversa de forma que você perceba mais como que a pessoa está interagindo como que ela qual que é a abordagem dela com relação a situações diferentes que vão acontecendo no whatsapp num vídeo né porque a comunicação fria ela tem o problema de ser fracionada ela tem blocos então eu faço um e-mail e te mando aí você pega lê o e-mail e interpreta um whatsapp um vídeo ela é muito dinâmica né então você consegue pegar as nuances ali no meio você tem os momentos da conversa evoluem elas não são estáticos né então você vai tendo uma temperatura mais você tira temperatura mais vezes né tira mais impressões né e isso compõe uma escolha te deixa mais confiável na hora de tomar a decisão também né Lucas não sei se você concorda concordo absolutamente e essa tecnologia do vídeo a gente usa também eu acho super interessante isso né é uma é uma ótima maneira da gente fazer triagem de fato eu acho super bacana é super super bacana que dá pra customizar por vaga né então você consegue fazer uma pré-entrevista né aqui a gente tem aqui a gente tem um software próprio da ForSales né que pra cada vaga que a gente cria a gente tem duas perguntas de introdução que é resumo geral e pitch de vendas tem mais três que é uma pra cada competência estrutural do projeto então são cinco vídeos que a pessoa jogava no nosso portal né e aí a gente tem seis até seis perguntas pra hard skill por competência então cada pergunta de competência ela é precedida de até seis perguntas em texto pra quanto tempo você tem experiência com isso que produto você já vendeu que canais de venda que você já geriu blá 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 e aí essa estrutura ela cria um um colchão de dados alguns quentes que são os vídeos alguns frios que são os textos né e isso dá um certo conforto maior né pra coisa Lucas próxima pergunta aqui eu tô eu não sei quem perguntou aqui que eu tô sem o nome mas tá como serão os benefícios após a pandemia caso o home office vire o novo normal as empresas devem trocar o vale-refeição pelo vale-mercado oferecer auxílio internet cadeira ou algo assim essa é uma ótima pergunta acho que tá todo mundo tentando responder essas perguntas de maneira diferente né eu acho que com certeza a gente não pode esperar que mudem as relações de trabalho e que os benefícios eles se mantenham estáticos acho que o benefício ele tem a questão do valor que você paga e aí eu tô falando na perspectiva do empregador o valor que você paga e o valor que é visto pelo funcionário então por exemplo uma empresa que ofereça carros pra executivos se a gente viver um cenário em que o home office é muito mais aplicável talvez esse benefício ele perca muito o valor dele perca tanto o valor a ponto da empresa realmente mudar o benefício dela pra outro benefício tem empresas que tem restaurantes internamente aí ela vai se o home office é uma prática muito maior então vale refeição ele acaba virando uma alternativa muito inteligente a gente já viu algumas coisas acontecendo no mercado nos últimos tempos então a mesma questão do o de empés crescendo muito pras empresas porque você tem as pessoas se deslocando muito ao invés de você ter uma academia fixa que você oferece um benefício um benefício fixo naquela academia então assim a minha maneira de ver benefícios é de uma maneira muito flexível eu acho que o contexto vai mudando os benefícios tem que ir acompanhando esse contexto e com certeza se a gente tiver uma mudança sensível em termos de como a gente vai trabalhar daqui pra frente imagino que o mercado deve fazer uma mudança bastante rápida pra se adequar a isso agora o que exatamente ainda a gente vai chegar lá acho que tem muita coisa sendo discutida você respondeu da melhor forma possível eu não conhecia esse conceito que você falou que eu achei genial o valor pago o valor percebido acho que isso resume tudo se o valor pago e o percebido desbalanceou está na hora de mudar o benefício e fazer um a gente está tentando implantar aqui na Fora Seus estamos estudando não começamos ainda mas o benefício por pontos então vamos ver a gente está em fase de estudo disso é uma maneira bem inteligente eu acho que uma parte do mercado mudou pra isso algum tempo atrás a gestão às vezes é um pouco complexa mas vale a pena dependendo do tipo da empresa do número de funcionários e de tudo é um tipo de gestão que eu acho super interessante porque daí você consegue aceitar o valor percebido individual que ele é às vezes você com certeza é muito mais assertivo do que se você pasteurizar o benefício é, agora pensando até um pouco mais nesse tema do benefício pensando em home office tem muita gente que já não vai mais usar o vale a refeição então dá um cavaleio de pau no pacote de benefício pensando bem legal agora a gente tem uma pergunta do Luiz Freitas ele quer saber aqui qual o segredo pra manter o engajamento das pessoas em meio à crise o segredo eu vou talvez seja eu talvez esteja muito longe de entender o segredo o segredo ainda seja um segredo mas não mas obrigado pela pergunta então acho que eu vou falar muito da minha perspectiva e é muito que eu tenha praticado com o meu time porque hoje o time de talento acquisition da Johnson é um time de 30 e poucas pessoas ou seja é um time grandinho a minha maneira de atuar e principalmente pensando que sou um líder novo para o time eu me juntei ao time há quatro meses atrás é ser bastante aberto acho que muita transparência acho que a gente tem visto muito conceito de liderança e de vulnerabilidade eu acho que a gente muda um pouco o perfil que a gente tinha de algumas décadas atrás de que o líder era um super herói ele tinha que ter todas as respostas ele entendia tudo ele era o melhor do time e eu acho que isso assim quem sou eu para me colocar em qualquer uma dessas posições num time de pessoas que são excepcionais e muito melhores do que eu em muitas coisas então acho que a questão para mim eu acho que uma das coisas que eu penso em relação ao engajamento eu penso da maneira como eu gostaria de ser engajado é a transparência é me abrirem as informações que puderem eu entender e muitas vezes a gente conversar abertamente sobre o quão desafiador estão algumas coisas o quão desafiador às vezes o negócio da empresa está em alguns sentidos como a gente tem feito algumas escolhas e quando eu falo algumas escolhas todo mundo adoraria que na Johnson por exemplo a gente tem um restaurante lá que é um benefício muito legal o restaurante é incrível e tal e quando a gente mudou de contexto as pessoas perguntaram muito sobre vale alimentação e a conversa é bastante transparente de falar gente infelizmente a gente não reduziu a zero o benefício do que a gente tinha antes a gente tem uma equipe de cozinha a gente tem todo um custo de manutenção e tal acho que assim essas conversas transparentes a conversa com as pessoas para mim é a maneira mais justa talvez de manter o engajamento de falar olha o que a gente pode oferecer nesse momento e como a gente pode oferecer a gente tem feito rodadas de conversas muito abertas sobre tudo que está acontecendo para as pessoas poderem colocar na mesa o que elas estão tendo que flexibilizar pessoalmente então acho que também a gente como líder ou como empresa entender que se eu posso flexibilizar o horário de trabalho de uma mãe ou de um pai que estão ali cuidando dos filhos poxa isso eu acho que é um engajamento assim eu diria que é eu acho que o lado humano a humanidade profissional nunca foi tão valorizada quanto nesse momento eu me lembrei aqui que eu já já comi no refeitório da Johnson & Johnson que é no último andar né exato eu fui em 2019 aí e eu posso falar que não deixa nada a desejar para nenhum buffet de 80 reais o quilo é super bacana estou com saudade isso eu posso falar para vocês muito legal agora a pergunta aqui do Rogério Neves ele quer saber o Departamento de Recursos Humanos assumiu um papel de protagonista dentro da crise como nunca se viu antes você vê este momento como um marco na forma de gerir o RH eu acredito eu realmente acredito eu acho que o RH foi colocado à prova e eu acho que mostrou o que veio em muitos sentidos porque a gente de fato entrou com um protagonismo muito grande a gente mostrou que a gente é capaz de um turnaround a gente mostrou que a gente é capaz de o quão vital é você fazer gestão de pessoas então eu acho que é muito legal ver o quanto que e eu acho que é um movimento que a gente já vem tendo eu acho que é um sim é um constante se reinventar entender que tipo de valor que a gente consegue entregar e nesse momento o nosso valor ele ficou muito forte porque as empresas elas falam muito que o principal o principal é o principal recurso que elas têm são as pessoas e tal isso é muito legal de falar e nesse momento elas tiveram que mostrar que é mesmo porque as empresas parariam se as pessoas param num momento num determinado momento elas precisam das pessoas como elas nunca precisaram antes então eu acho que sim eu acho que vem de um protagonismo e eu acho que depende muito da gente de como é que a gente vai continuar se reinventando para esse protagonismo e eu vejo e eu acho muito legal como os RHs estão se conectando entre as empresas para olhar assim como é que a gente vai direcionar os próximos 10 anos isso que você falou Rodrigo às vezes o que a gente previa para 2030 aconteceu agora então o que vai ser o próximo 2030 a gente não pode esperar para ver como é que vai ser eu acho que a gente tem que tomar esse protagonismo com certeza maravilha eu vejo que essa crise ela de fato na minha opinião também ela deixou o RH num protagonismo gigantesco foi a prova de fogo e a gente até falou em outros webinars aqui sobre isso sobre a cadeira no grupo de comando da empresa como ela era o RH de uma certa maneira ficava fora da cadeira de comando das conversas de comando e como ele virou o centro das atenções porque com essa crise todos os holofotes saíram para o RH o que a gente vai fazer como que a gente vai lidar com esse um milhão de pautas que surgiu pacote de benefício é home office é estresse enfim tudo isso junto e misturado então eu espero que fique um legado disso na cultura das empresas para a gente ir para o que para uma nova nova era do mundo corporativo tem até um livro que eu gosto muito que é o Reinventing Organizations do Jonathan Hart ele viaja um pouco na questão porque ele mistura umas coisas um pouco de opinião pessoal na minha visão ele fala um pouco de uma nova geração de empresas com uma visão totalmente humanizada altruísta de uma forma até meio romântica mas bonita e válida eu vejo que ela está um pouco idealizada mas eu acho sim que a gente deu alguns passos no caminho desse ponto de chegada ideológica eu espero que fique um legado nisso teve até um podcast bem legal que eu escutei ontem aqui dividindo com quem está até aqui acompanhando que foi o podcast da CNN acho que ontem eles entrevistaram está no Spotify ontem eles entrevistaram uma antropóloga historiadora para perguntar sobre as crises anteriores as pandemias e o que se tirou das pandemias e ela conta um pouco de como que a humanidade se transformou em cada momento de ruptura então espero que essa ruptura seja perene no que tange a participação do RH as práticas de RH a gente usufrua desse aprendizado que está doendo bastante para muita gente eu acho que a gente não pode como você falou desculpa Rodrigo só pegar esse gancho porque a gente não pode desmerecer eu acho que como está sendo complicada essa fase para todo mundo profissionalmente pessoalmente como essas coisas estão misturadas e eu acho que para a gente também eu acho que a questão da vulnerabilidade passa pelo ponto da gente entender que não é fácil o que a gente pode oferecer e de que maneira então eu concordo muito e tomara que a gente consiga manter esse legado e olhar para frente acho que tem acho que muita gente está percebendo que a gente precisa disso para mover não é só porque a gente é legal que a gente precisa cuidar das pessoas não é só porque a gente é bacana isso é um valor da empresa mas também é porque isso traz resultado isso lá na frente muda de fato muito bacana agora indo para a última pergunta também estou sem o nome aqui da pessoa ela pergunta aqui estamos vendo agora que com a crise os preconceitos foram quebrados as pessoas estão aprendendo a consumir de forma diferente aceitando novidades de uma maneira muito positiva em termos de negócio o ambiente tem se mostrado positivo afirmando como vocês tem aproveitado esse momento na Johnson de oportunidades interessante eu gostei da reflexão estou refletindo aqui também eu acho que diversas maneiras na verdade eu acho que a gente tem aproveitado puxando o gancho do começar a falar um pouco sobre RH eu acho a gente tem aproveitado para revisar um pouco das nossas práticas isso que eu falei de não ficar parado só no que cobre o momento atual mas de como daqui para frente a gente vai precisar se reinventar eu acho que esse é um ponto bem bacana da oportunidade que faz com que a gente aproveite que acabaram de se quebrar alguns paradigmas e de que a gente entenda que a gente pode mover de maneira diferenciada isso para mim é super marcante é super bacana eu acho que em termos de negócio eu acho que as empresas estão vendo que tem muita oportunidade eu acho que quando a gente vê os números do e-commerce no Brasil por exemplo a gente tem muita oportunidade a gente tem crescido muito em relação a isso mas eu acho que ainda tem um mar de oportunidade para a gente entregar diferenciadamente acho que os ambientes virtuais a gente estava falando em termos de conteúdo isso tem crescido muito e criado também um mar de oportunidade então somando um pouco de tudo isso eu acho que a Johnson é uma empresa que ela tem olhado para frente e pensado em como a gente desbrava alguns cenários que talvez a gente ainda não estava desbravando tanto de como a nossa comunicação com o mercado ela aumenta por essa maneira virtual de como a gente consegue ocupar alguns lugares que a gente não ocupava a presença mas eu acho que a questão do como a gente fazer e voltando o foco de novo para pessoas e para RH eu acho que a gente está vendo uma oportunidade muito grande por exemplo de porque que eu preciso ter pessoas trabalhando todas no mesmo lugar porque que eu não consigo olhar essa diversidade até que a pergunta trouxe e de olhar pessoas contratar uma pessoa de Manaus que tem que ficar trabalhando em Manaus essa é uma oportunidade totalmente fora da caixa que traz muita diversidade para dentro da empresa que faz com que talvez eu acho que talvez tenham oportunidades aí da gente despasteurizar um pouco porque como eu falava a questão de eu ter morado em New Jersey em algum momento eu via que todas as pessoas tinham aquela mentalidade eu estou citando aquele exemplo para não citar o de São Paulo eu sou um caipira morando em São Paulo há muito tempo e a gente vai se ambientando e a gente vai vivendo a riqueza cultural que a gente tem aqui mas imagina se a gente pudesse ter uma riqueza cultural de que as pessoas estão conectadas não importa onde elas estão e está todo mundo trabalhando junto e as pessoas estão vivenciando coisas muito diferentes o time de vendas na consumo desafiava muito de falar assim a gente não pode estar focado o nosso negócio no sudeste sendo que o nordeste cresce tanto e tudo putz se eu tiver gente conectado de marketing gente sentada no nordeste para entender o que é São João quais são as coisas que estão acontecendo quais são os melhores momentos enfim acho que é um mar de oportunidade muito legal Lucas é de fato e também eu acho que a metodologia ágil ela vai acelerar muito essa troca de esse intercâmbio né a questão dos squads a questão do do aproveitamento da diversidade para a metodologia ágil né então também a gente ganhou dez anos em um né acelerou dez anos em um a questão dos aprendizados das tecnologias para mim depois dessa conversa ficou ainda mais claro isso né bom Lucas acho que as perguntas eram essas conversa foi ótima acho que ficou várias reflexões aqui sobre o que que a gente tem pela frente o que que ficou o que que vai ficar delegado aqui né disso desse momento e eu queria para a gente finalizar devolver a palavra para você para você caso tenha pensado alguma coisa que você não falou ou queira dar uma palavra final se eu ficar à vontade aqui no programa não bacana eu primeiro queria agradecer muito o convite para mim é um processo muito de reflexão para mim foi super interessante eu espero que para as pessoas que estavam acompanhando a gente também tenham conseguido uma coisa ou outra aí que que a gente tenha conversado tenha ressonado porque eu acho que são reflexões né reflexões da nossa prática e eu só acho que para finalizar eu queria refletir sobre duas coisas muito rápidas uma é que eu espero que esse espaço de troca e eu parabenizo vocês por estarem propiciando isso de estarem criando esse tipo de ambiente porque eu acho que isso é extremamente rico e quando tem empresas catalisando esse momento eu acho que isso puxa assim não tem preço mesmo então agradeço duplamente não só pelo convite mas também porque eu acho que é um espaço muito legal e eu acho que a segunda reflexão é justamente da gente aproveitar esses espaços convido todos os RHs aqui para para a gente pensar não só dentro do contexto das nossas próprias organizações e da nossa atuação mas para a gente expandir essa prática eu acho que o RH é uma comunidade que ainda a gente pode se desenvolver muito na troca no aprendizado em conjunto eu acho que a gente vive um outro momento daquele momento no passado de que as coisas eram segredo do Estado não se falavam de cases que era a minha estratégia sua estratégia eu acho que a gente vive um momento de co-construção a gente fala muito de co-construção eu acho que a co-construção não fica só dentro do espaço do que é a minha empresa mas o mercado pode ser o nosso espaço de co-construção eu vejo que assim acho que tem muita coisa inovadora para a gente trazer puxa acho que se talvez se a gente estivesse no momento um pouco mais para frente a única coisa talvez a pandemia ainda não amplificou tanto e que eu gostaria de ter visto um pouco mais eram colaborações entre empresas sabe da gente conseguir aproveitar algumas sinergias e algumas pontes que a gente ouve às vezes um case todo mundo fala nossa isso é uma coisa totalmente fora da caixa a minha outra reflexão é essa mesmo é de como a gente pode crescer junto e desenvolver a nossa função desenvolver o nosso mercado de maneira mais conjunta assim que obrigado mesmo pelo espaço que vocês estão criando e foi um prazer receber esse convite prazer foi todo nosso Lucas inclusive isso que você falou me lembra um fato curioso eu acho que a gente pode aproveitar essa característica que a gente tem como o brasileiro de expansividade conectividade pra estender isso pra uma troca mais intensa entre as empresas que eu acho que é um ativo que a gente tem social que a gente usa pouco no corporativo e eu acho de verdade eu nunca tinha pensado nisso confesso mas no final do dia me parece que ele é um diferencial competitivo quase pro Brasil como um todo pras empresas que estão aqui como um todo então amém pro que você falou espero que a gente consiga caminhar pra esse destino aí que tem muito potencial pra todos muito obrigado Lucas e aos que estão nos acompanhando até aqui muito obrigado pela parceria por estar aqui com a gente e nos vemos na quinta que vem às quatro da tarde novamente um abraço a todos valeu um abraço